D. João Inácio, Arquidiocese de Campinas, está em festa. Nós louvamos a Deus, porque o Papa Francisco, no dia de ontem, nomeou o Senhor como nosso arcebispo. E nós estamos curiosos, todo o povo de Deus, o clero, os leigos, leigas, todo o povo também, pessoas das cidades que compõem a nossa Arquidiocese, nós estamos curiosos para conhecer um pouquinho sobre o bispo. Queremos saber, primeiramente, como é que está o coração do bispo, como ficou o coração do bispo, desde o dia em que o anúncio trouxe essa notícia, que era o desejo do Santo Padre, o Senhor ser arcebispo em Campinas. Então, eu gosto de saudar os que nos acompanham com a graça, com a paz e com a bênção de Deus. É óbvio que o primeiro dia que fiquei sabendo, a gente fica pensando e imaginando muitas coisas, porque é uma responsabilidade grande que está, assim, chegando, ela vai chegar. E todos nós gostamos de responder positivamente às responsabilidades. Mas eu também devo dizer, assim, que aos poucos eu fui, assim, serenando, porque, como eu já disse ontem, desde o dia 15 de abril eu sei dessa minha missão nova que eu recebi. E como eu aprendi na vida que missão a gente não escolhe, missão a gente recebe e busca responder do melhor modo possível. Então, eu estou, assim, nas minhas orações, me preparando e rezando muito essa perspectiva real, então, de eu fazer a minha vida como arcebispo ali na Arquidiocese de Campinas, com todo o povo de Deus, com os padres. Então, nesse sentido, eu fui, assim, serenando o meu coração e acolhendo com alegria. Dom João, uma coisa que nos encantou, pelo menos a mim, e creio que todos nós que viemos hoje aqui, ao seu encontro, a primeira pergunta que o senhor fez, como é que estão os preferidos de Deus? Conte-nos um pouco, qual a sua perspectiva, percepção em relação aos preferidos de Jesus? É que nós vamos entrar no céu, não, porque rezamos missa. Nós vamos entrar no céu, se nós damos de comer para o pobre, de beber. Jesus foi muito claro. E o nosso Papa Francisco, ele retoma isso na caudete da exultate. Mas eu também perguntei isto, porque eu sou uma pessoa que eu trago muita indignação dentro de mim com a estruturação do nosso mundo. Eu vejo tantas possibilidades no nosso mundo, nós nunca tivemos tanta técnica, tanta possibilidade de dar de comer para todo mundo, de nos relacionarmos de maneira igualitária, de maneira digna. Eu leio todos os dias e eu sei que nem tudo ainda é escrito, nós temos tanta discriminação, tanta violência. E a gente sabe que a vida real, ela é real lá onde moram as pessoas menos, assim, em condições dentro dessa sociedade que nós organizamos, ou seja, são os pobres. Então, se nós quisermos tocar realmente o real da vida, nós precisamos visitar um pouco mais as periferias onde moram os pobres. Senão a gente não sabe realmente qual é o real da vida. Mesmo nós, padres, bispos, hoje muitas pessoas vivem em condomínios, nós também podemos morar assim. Onde nós saímos de carro, voltamos de carro, meio que protegidos, nós não sabemos como acontece o real da vida. Então, nós não conhecemos bem a dor, o sabor, o difícil da vida. E o nosso Papa Francisco, na fala que ele fez esse ano em Panabá, em janeiro, para os bispos, ele foi muito claro sobre isso. E eu também hoje fui, assim, impelido em entrar logo nesse assunto por causa da saudação que eu recebi do atual secretário da CNBB. Então, ele recordou um parágrafo daquela fala do nosso Papa Francisco, que os bispos estão, o Papa, ele é muito firme com os bispos. Eles dizem que vocês têm que conhecer o rosto, a dor, a vida difícil do povo. Assim como Jesus conhecia e ele sentiu compaixão, senão vocês nunca vão sentir compaixão. Então, eu quis, nesse sentido, chegar um pouco a este ponto, a esta reflexão, a esta exigência, a esta recordação do Papa, que é uma exigência do Santo Evangelho. Com certeza, o senhor tem passado muitas coisas na cabeça do senhor, os pensamentos, nas orações. Tem algum desafio que o senhor já se visualiza? É claro que isso será melhor evidenciado quando ter um contato direto com a realidade. Mas já tem algum desafio no coração do bispo que ele sabe que vai enfrentar? Eu diria assim, a gente não pode também ignorar as coisas, mas eu não fico me preocupando demais, não. A igreja de Campinas é o que ela é. E ela vai, em grande parte, ser o que ela é. Eu não vou trazer muitas mudanças. Eu vou conseguir me inserir. E eu tenho, assim, muita convicção que vocês ali, o clero todo, vocês estão trabalhando com afinco, vocês têm um bom pastoreio nas comunidades. E eu também sei que os leigos, os batizados, eles têm o Espírito Santo e a igreja está caminhando. Nós poderíamos elencar tantíssimas coisas bacanas, bonitas que estão acontecendo. E também sempre podemos elencar deficiências. Então, eu quero me inserir na igreja que está caminhando em Campinas. Pela sua biografia, Dom João, nós sabemos que o senhor teve um bom tempo ligado à formação dos novos padres. Como o senhor pensa a formação? Claro que depois isso o senhor vai trabalhar melhor. Mas uma fala para os que estão na formação, para os vocacionados, para os jovens que ainda não deram sim também. Nós, bispos, eu no caso, eu ainda estou em formação. Eu faço retiros, eu vou me confessar, eu leio livros espirituais, eu leio os salmos, as horas que nós temos que ler, eu busco ser assíduo na Santa Missa. Então, eu estou, assim, num contínuo de formação. Os padres também precisam se manter num contínuo de vocação e de formação, de cuidado, de cultivo, senão a gente se esvazia. No seminário também não basta estar na casa do seminário, é preciso fazer processo. E quem sabe discernir isso melhor é o reitor que acompanha no dia a dia. A mesma maneira, quem quiser entrar para uma vida seminarística em vista da ordenação presbiteral, nós precisamos trazer em nosso coração um pouco a vontade do Pai que Jesus veio nos revelar. E na medida que nós nos damos conta da vontade do Pai, nós vamos também perceber que a vida é leve, e nós vamos gostar de nos mantermos afiados para trabalhar bem na nossa vida, ou assim, bem afinados, para podermos tocar bem a música que Deus quer tocar conosco. E isso implica empenho, discernimento, disciplina, implica levantar, implica se cuidar, implica cuidar o que eu penso, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu como, porque tudo o que eu me alimento, tudo o que eu faço, me faz. E a nossa sociedade de hoje, o nosso Papa vive falando disso, é uma sociedade que transmite muito e produz a mundanidade. Então eu diria assim, é muito óbvio aquilo que a Igreja sempre ensinou, só que no nosso mundo nós vivemos muito o showroom, nós gostamos muito de estar à vista sempre em tudo aquele lugar, já pelos meios de comunicação, parece que só existe aquilo que sempre é visibilizado, aquilo que é comunicado. Mas aquilo que dá de fato subsistência e consistência na nossa vida é um pouco o escondimento. Então eu penso que tanto eu como vocês também, os seminaristas, nós precisamos ter coragem de levar um pouco uma vida de escondimento, uma vida de ermo, de ermitério. Algumas curiosidades que nós temos e gostaria de fazer, perguntar ao bispo, né? Eu sei que o senhor é pescador de homens e também é pescador de peixes? Gosto de pescar. Às vezes é difícil tirar o peixe, porque ele não quer ser salvo, mas sempre que eu entendo que ele quer ser salvo, ele está lá no azolo e eu tiro ele com carinho. Muito bem. Outra curiosidade, nós já sabemos que o bispo é gremista, porque é do Rio Grande do Sul e é gremista. Mas em Campinas nós temos o Guarani e a Ponte Preta. Já tem alguma posição, assim, pelo menos uma afinidade com um dos dois? Eu sou ituano. É, meu time é o ituano. Por quê? Quando eu cheguei em São Paulo em 2014, em janeiro, aí aqui na Diocese me rodearam as torcidas dos quatro times grandes. Eu pensei, eu vou cair fora dos quatro. Naquele ano o ituano ficou campeão. Diga eu, meu time do coração. Talvez eu tenha que esperar mais 50 anos para festejar, mas são o ituano. Muito obrigado, Dom João, Dom João Inácio, mais uma vez. É com muita alegria que nós o acolhemos. Gostaria que o senhor desse uma mensagem ao povo, aos fiéis de Campinas e aproveitasse também para fazer o convite para a celebração de posse no próximo dia 14 de julho, às 15 horas, na Praça da Catedral. Eu tive uma belíssima amostra grátis hoje aqui. Eu tive a presença do Dom Gilberto, que vim visitar, o Monsenhor José Eduardo, o Padre Jonas, o Padre Antônio, Felipe. Alegria tê-lo conosco e a Natália. Então eu já pude perceber da leveza de vocês. Vocês são pessoas muito tranquilas, serenas, simples. E eu me senti bastante à vontade com vocês. Então eu tenho a certeza que as pessoas em toda a Arquidiocese de Campinas são pessoas muito legais. Vai ser bom de conviver. Eu creio que nós podemos formar família. E eu nutro o mesmo sentimento com o clero. Os padres e os diáconos, eu busco não me armar. Eu não vou armado. Eu não vou também com grandes expectativas. Normal. Nós também temos que estar sempre prontos para nos deixar encantar e surpreender por aquilo que Deus nos mostra. Mas então eu queria saudar a todos com muito carinho. Eu agradeço muito as orações que vocês fizeram para que Deus olhasse para a Arquidiocese, para que enviasse um bispo, um bispo que fosse de acordo com o coração de Deus. Aquele que Deus entende ser o pastor que a Arquidiocese precisa. Eu estou indo de maneira muito livre, feliz, crendo que de fato o Espírito Santo tenha me escolhido através do Papa para eu dar a minha contribuição na Arquidiocese. Então saúdo com muita alegria a todos. Que a bênção de Deus esteja sobre todos vocês, sobre as famílias de vocês, sobre as pastorais, sobre todas as paróquias. E como o padre Antônio Alves já disse, então no dia 14 de julho, a partir das 15 horas da tarde, então nós vamos com alegria celebrar a Santa Eucaristia, na qual então eu vou tomar posse de vocês para vocês começarem a tomar posse de mim. Que Deus abençoe vocês. Paz e bênção.